Bom galera, o Moto G Play ontem, o Moto G 4 Play, teve uma atualização no sistema Android, ele foi para 7.7, 7.1.1, né? E teve algumas modificações, uma coisa que a gente estava esperando há mais tempo, coisa que não fazia no próprio aparelho, por exemplo, essa questão de aumentar e diminuir a tela e ter duas sobreposições, por exemplo, assim, sobe a tela e fica em cima e embaixo funcionando. Igual, por exemplo, a gente quer ver, acessar os dois, aí funciona os dois. Aí que legal. Né? Pô, o WhatsApp em cima e o Facebook, pô, o Facebook em cima e o WhatsApp embaixo. Muito legal, né? A tela sobe também ou ela desce. Ou você fica em outra. Tem a opção também de você estar vindo para ver as configurações, por exemplo, e já vai direto. A gente vai precisar de muito mexer, não. Ficou muito bom. Amei. Aproveitando também, tem a opção também de volume. Ficou excelente. O volume do Play Store, do YouTube, ficou muito bom também. Ficou mais alto. Antes ele era baixo, a gente ficava ouvindo uma coisa baixa, sabe? Ficou bom. Ah, eu sei que se a atualização chegou para vocês aí, pode baixar. Isso aqui é uma coisa que eu estou fazendo sem ser muita coisa, porque... Uma coisa sem muita coisa é ótimo, né? Isso é um vídeo comum que eu estou fazendo, só para deixar salvo mesmo. No meu aparelho. Mas... É muito legal. Isso aqui é brinquedinho, para os meninos verem. Igual, por exemplo, esse aqui, olha. O volume. O volume aumentou demais. O volume aumentou demais. Ameica... 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 o que menino é né aí dá pra subir a tela e a tela voltar gente tem um aplicativo também que o pessoal fica querendo pra fazer trote as pessoas no facebook só que tem gente que não tem noção de saber que o negócio é um aplicativo tá vendo esse aqui aranha na tela ou qualquer um que tiver nesse nome mais super leve só baixar as pessoas têm medo que procuram tem outras opções gente ó é só baixar tá aproveitando o vídeo já vou ensinando de uma vez abrir né aí fica a trollagem lá é curte compartilha e comente aí fica lá temos que ficar porque aqui não dá certo aí tem opção também de configurar aqui olha 30 segundos aí vai no facebook tal é curte comente compartilhar aqui vai dar certo só que vai demorar a gente tem segundo que até meu celular abrir aqui já deus 30 segundos vamos lá com certeza já já vai dar viu as aranhas aparecem lá é isso pessoa fica atrás da gente achando que é uma coisa demais e comenta aí vai lá e faz uma coisa com a gente xinga a gente toda e... o lance da aranha é só isso tá vendo mas tem gente que vai lá e te xinga toda isso é fazer trollagem a pessoa te xinga toda eu particularmente não gosto muito porque eu acho que atrapalha um pouquinho o desempenho do celular prefiro excluir excluir é muito fácil só tirar e desinstalar não tem muito segredo tá ok aqui desinstala automaticamente deixa eu ver mais alguma coisa aqui que eu possa tá tá bom ah gente esse aplicativo aqui ó google fotos ele é ótimo pra você fazer salvar as fotos ele tem uma memória enorme e o celular não fica sobrecarregado tudo que você salva durante o dia o que você faz olha fica salvo aqui nessa pasta mesmo você excluindo no celular você pode fazer um backup tá bom pode fazer álbuns gente é muito legal esse aplicativo eu particularmente gosto muito ontem com a nova atualização do sistema ele melhorou o desempenho dele 100% eu falo 100% porque até a bateria agora tá durando mais antes a bateria nem durava a bateria tá durando aumentou o volume ele ficou com o desempenho melhor o relógio que eu estava falando sobre esse relógio aqui olha mas eu achei achei também bom esse mesmo gostei é deixa eu ver mais o que que eu uso aqui ah esse aplicativo recarga pay eu abaixei ele muito legal também eu tenho código vou deixar na descrição do vídeo de repente alguém queira baixar eu abaixei e ganhei 5 reais para poder fazer pagamentos tem recarga celular bilhete único e tal mas é muito legal isso aqui aí você pode convidar pessoas tá vendo ganha 5 reais por cada convite é muito bacana é o picpay isso aqui eu envio desconto na verdade eu crédito e ganho em crédito convide envio desconto aos seus amigos ganho em crédito para recarregar enviado desconto muito bacana deixa eu ver outra coisa beleza isso aqui é só escuro mas é muito legal gente uso de dados isso aqui é meu olha aqui como encaixei isso mesmo eu tenho picpay eu tenho picpay também mas picpay eu não tenho nada não já gastei tudo que eu tinha limpei tudo é isso aí acho que eu não sei muito falar o que falar além do melhoramento do desempenho do meu celular tá creio que não tem muita coisa que falar mas não né então tchau tchau tem muita coisa tchau 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 tchau